Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria só fazer duas observações com o que eu falei no último encontro sobre função inversa. Queria fazer duas observações. Eu sempre digo, não faça coisa dormindo, velho. Não venha gravar dormindo, não dê aula presencial dormindo, não dirija dormindo, não faça nada dormindo. Por quê? Vou contar algumas coisas aqui na pedra, 3, 2, 1, 0. Depois que esse negócio subiu para o YouTube, fui dar uma olhada. Depois que eu vejo, fui dar uma olhada. Falei, cara, não é possível. Já está dormindo mesmo quando falei algumas coisas. Então, eu vou embora do canto. Tchau. Primeira coisa. É, meu pai, na pressa, no afã de querer fazer as coisas, a gente faz troço dormindo. Perdoem-me. Vai, ô mesa, não comece de palhaçada. Vai, mesa. Muito bem. Primeira coisa. Eu esqueci de contar. Na verdade, isso não foi uma falha. Foi um esquecimento. Eu falei, falei tanto na expressão seno elevado a menos 1, mas eu não contei o que era. Isso aqui se chama arco seno. Esqueci de contar isso. Então, quando se diz assim, quem é o arco seno de raiz de 2 sobre 2? Então, a pergunta é, estamos tentando achar a função inversa. A função inversa do seno é arco seno. O nome já é muito óbvio. Qual é o arco? Ou seja, quem é o ângulo? Vamos chamar o ângulo de x. Quem é o ângulo x graus que causa um seno chamado raiz de 2 sobre 2? Isso aqui a gente sabe que é 45 graus. Só que ele não é único. Daí que eu cometi um sacrilégio. Eu falei que era o ângulo mais 90. Não, né? Claro que não. O cara está dormindo. É redução ao primeiro quadrante. É 180 menos o ângulo. Ou seja, seria 180 menos 45. Certo? Coincidentemente, isso aqui dá realmente 135 graus. Só que no caso, por exemplo, de arco seno, meio, isso aqui vai ser, lembre, agora é o contrário, né? Lembrando que é o contrário. Arco seno é quem é o ângulo que causa um seno igual a meio. Isso aqui vai ser 30 graus. Mas não é o único. Eu preciso também de 180 menos 30. Redução ao primeiro quadrante. 180 menos 30. 150. Estava dormindo. Eu sempre que somei 90. De onde que eu tirei isso? Acho que estava dormindo. E da mesma forma, quando você calcula quem é o arco seno raiz de 3 sobre 2, isso aqui nos daria 60 graus. Claro que eu preciso colocar também 180 menos 60. Ou seja, 120 graus. Então, lembrando, eu fiz lá o contrário. Eu lembrei que 45 vira 135 porque você soma 90, né? Só que, na verdade, é 180 menos o ângulo. Então, lembrem, isto daqui, isto aqui se chama redução ao primeiro quadrante. redução ao primeiro quadrante. Se eu estiver no segundo, claro, né? Então, redução ao primeiro quadrante, eu tiro 180. Eu preciso contar algumas coisas rapidamente. Vou até contar aqui no canto para não perder tempo voltando para a câmera lá e mudando de cena, enfim. Claro que todo mundo comete equívocos, né? Então, a gente faz o troço dormindo. Então, a frase é Ah, mas ele ensinou errado. Cara, não é ensinar errado. É que, na verdade, acaba tendo tanta informação que eu ouvi, dei-me ou esqueci-me de colocar que era arco-seno. Então, a primeira coisa, não é ensinar errado. Eu acabei esquecendo. Mas, nessa segunda, eu falei que tinha alguma coisa errada. Eu falei pensando, cara, mas 45 dá 135 mesmo. Se você somar 90 ou tirar 180, neste caso, neste caso, dá o mesmo valor. Só que depois que eu fui revisar, depois de... Não se esqueça que a gente grava e já põe. Aqui nada é editado. Quando é ao vivo, é. Desculpem, é ao vivo. Não foi, nesse caso, ao vivo. Mas, mesmo assim, devia ter prestado atenção. Então, peço desculpas, faço aí uma e a culpa. Então, não é somar 90. É subtrair 180. Pega este ângulo e arranca dele de 180. Ou seja, 30 graus. 180 menos 30, 150. Então, o seno de 150 é igual ao seno de 30. Certo? Tô bem. Então, desculpem aí. Eu tava meio dormindo. Meio dormindo é bondade minha. Segure, porque eu vou até voltar pra câmera aqui pra considerações finais desse segundo e pequeno curto bloco. Bloquinho aí de seis minutos só pra contar essas coisas, essa vergonheira que de vez em quando acontece. E é verdade. Ninguém está livre disso. Então, lembrando, função inversa do seno chama-se arco-seno. Ou seja, qual é o arco que determina, que causa aquele seno. Então, raiz de dois sobre dois, eu posso ter 45 graus ou 135 graus. 30 pode ser, se for meio, quem é o seno, quem é o arco cujo seno é meio? 30 graus. Ou 150. Certo? Quem é o arco cujo seno é raiz de três sobre dois? 60 ou 120. Certo? Então, respire, peço desculpas por essa birutice aí, mas a gente faz as coisas dormindo, mas faz com coração. Certo? Então, segure. Daqui a pouco o quê, diretor? Ah, não falei com você nessa volta. Desculpe. Porque eu estava preocupado aqui com este erro. Certo? Depois eu falo com você no terceiro bloco. Quem sabe voltemos, quem sabe não. Vai depender de... se eu quiser. Ou da necessidade. Então, segure aí, porque daqui a pouco eu volto. Ou não. Grande abraço. Fui! E aí Legenda Adriana Zanotto